Tão incomum que corre o risco de deixar de ser vista. Tão pouco frequente que pode tornar invisível também quem vive com ela, apagando sonhos e potências, dores e necessidades. Uma doença é considerada rara quando afeta menos de duas pessoas a cada duas mil. 5% da população mundial vive essa realidade. Uma minoria que precisa ser enxergada, respeitada e integrada à sociedade. E é por isso que estamos ouvindo essas vozes nesta nova série. São oito episódios, cada um sobre uma doença rara. São mais de 6 mil catalogadas. Uma delas você conhece agora. Eu sou a Ana Lúcia Silva Marçal Paduelo, uma mulher preta que tem 50 anos, que é casada com Paulo Henrique, que tem hoje 5 pets e não temos filhos. Tenho esclerose sistêmica há 20 anos, com diagnóstico aos meus 28 anos de vida. E essa doença veio e transformou totalmente a minha vida e mudou totalmente os rumos da minha vida. Ana sabe muito bem a importância de falar e ser ouvida. E não haveria outro jeito de começar a contar esta história que não fosse dando ela voz. Ana foi a primeira pessoa com doença rara com quem conversei para produzir esta série. Mas precisei fazer uma inversão na ordem dos episódios e acabei escrevendo outras histórias antes da dela. Mudança que hoje, percebo, fez todo sentido. Eu precisava conhecer mais pessoas que lutam contra uma doença rara para entender a força da luta da Ana, que luta por tanta gente. Ela é presidente do Grupar Encontrar, que nasceu da união entre o Grupar, Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto e o Encontrar, Movimento Social de Empoderamento do Paciente Reumático. Ana foi uma das fundadoras do Grupar em 2004, mas foi além e se tornou uma voz importante no debate de políticas públicas de saúde no âmbito nacional, como conta Paulo Henrique Paduelo, marido da Ana. Ver a Ana hoje atuando em nome de tantas pessoas é um motivo assim, me dá motivo para ter muito orgulho. Uma menina que tinha vindo da roça, que cortava a cana, não tinha nem a quinta série, voltou a estudar, fez uma faculdade, fez pós-graduação e hoje está sentado na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Aos 13 anos, Ana começou a trabalhar cortando cana para ajudar a família. Na época, morava em Cravinhos, interior de São Paulo. A cidade fica a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, onde ela vive hoje com o marido. Foi este ano que passou a integrar a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, mas é conselheira desde 2017. Representa os usuários do SUS por meio da Associação Brasileira Superando Lúpus, Doenças Reumáticas e Raras. O Conselho Nacional de Saúde exerce o controle social do SUS, fiscalizando as políticas de saúde e levando ao poder público as demandas da população. E é nesse lugar que a voz da Ana ganha ainda mais força. Uma voz que é dela, mas também de muitos outros brasileiros. Episódio de hoje, Todas as vozes da Ana Lúcia. Apresentação, Marcela Morato. Até os 28 anos, Ana nunca tinha apresentado nenhum sintoma da esclerose sistêmica. É o que ela me conta na nossa primeira conversa por telefone. A doença, também chamada de esclerodermia, afeta principalmente a população feminina. E costuma dar os primeiros sinais entre 30 e 50 anos de idade, justamente durante a fase produtiva da mulher. Normalmente, o primeiro sintoma a ser percebido é o fenômeno de Renault, que é a mudança de coloração nas extremidades do corpo quando expostas a temperaturas frias. E com Ana, não foi diferente. Eu iniciei com sintomas de Renault. Muito frio nas mãos, as mãos, os dedos roxos. Os pés, a noite principalmente, ficavam muito roxos. Meu marido enrolava jornal, secador de cabelo, para esquentar debaixo da coberta, para que eu pudesse dormir. A minha pele coçava tanto. Eu usava escova de cabelo nas costas para coçar. Até arranhava a pele, sabe? Mas eu não percebia que a minha fisionomia estava mudando. Eu percebia que eu tinha muita coceira. Eu hidratava a pele, hidratava. E a minha pele parecia que estava cada vez mais seca. Eu sou uma pessoa chamada doida da faxina. Ele estava em um período de junho, assim, meio frio. Dia meio chuvoso. E eu decidi que eu tinha que fazer a faxina. Lavei a casa toda. Joguei água nas paredes. Fiquei o dia inteiro mexendo com água. E, no dia seguinte, eu não levantava da cama. Eu não mexi o pescoço. Não conseguia me mover. Só três dias depois, Ana conseguiu sair de casa para ser atendida por um médico. Foi examinada e recebeu o diagnóstico de artrite reumatoide, além da indicação de buscar um reumatologista. Mas antes daquela crise, Ana já tinha passado por muitos outros especialistas na tentativa de descobrir a causa do que sentia. E apesar do fenômeno de Renault ser um indício importante para se investigar a esclerose sistêmica, nunca nenhum profissional de saúde tinha desconfiado do problema. Desanimada, decidiu que não buscaria mais um especialista. E seguiu vivendo com os sintomas sem desconfiar da gravidade da doença que tinha, até que a vida se encarregou, ela mesma, de colocar Ana diante de um reumatologista. E o diagnóstico se deu de forma totalmente inusitada. Uma amiga que trabalha com o Dr. Petean, que é um reumatologista aqui da cidade de Ribeirão Preto, queria sair de férias e disse para mim, Ana, você já conhece o Dr. Flávio? Ele te conhece. Faz as minhas férias no consultório. E eu venho aqui alguns dias e eu te ensino como é que funciona e você fica no meu período de férias. Substituindo a amiga dela, na recepção ela entregou a pasta de um paciente para o médico. O médico percebeu que a ponta dos dedos dela estavam roxas, que é chamada síndrome de Renault. E a médica perguntou o que ela tinha, até por ser característica de uma doença reumática. Ela disse que tinha artrite reumatoide e que era normal isso. Bastava ela tomar frio ou ficar num local muito frio, por conta até do ar condicionado, ela tinha... os dedos ficavam daquela maneira. Naquele mesmo dia, ao fim do expediente, Ana foi examinada pelo médico Flávio Petean e pela assistente dele na época, a doutora Fabiola. E a conclusão foi clara. Não se tratava de artrite reumatoide e sim de uma doença reumatológica rara, a esclerose sistêmica. Doença sem causa definida que leva à formação de anticorpos que atacam o próprio organismo, causando o endurecimento da pele e dos órgãos internos, além de comprometer os pequenos vasos sanguíneos. Mas ainda seriam necessários alguns exames para fechar o diagnóstico e descobrir os danos já causados pela doença. A resposta veio pouco tempo depois. E Ana descobriu que, além da doença rara, também tinha uma fibrose no pulmão esquerdo por conta da esclerose sistêmica. O tratamento precisava começar o quanto antes. E aí sim começou, então, toda uma jornada de tratamento de medicamentos que te tiram o apetite, que te tiram o ânimo, né? Você faz uma pulsoterapia hoje e hoje você está bem porque te dão aquele monte de medicamentos, então você não tem ânsia de vômito, você não tem nada. Mas o dia seguinte é o dia que você não consegue sentir cheiro, que você não consegue beber água, que tudo tem gosto ruim, que você vomita. Parece que a doença se revolta. Quando inicia o tratamento, aparece que assim que ela fala, bom, agora você me descobriu, então agora eu tenho que lutar contra você. e é aí que você precisa de ter forças para você encarar todo um tratamento e toda uma situação que tem outros desdobramentos. Não tem como uma pessoa ter um diagnóstico de uma doença rara e não impactar a sua vida, não só a sua vida, mas a vida de todos que estão em torno de você. Ninguém passa impune, eu acho, por um diagnóstico de uma doença crônica, né? A parte difícil de estar do lado de uma pessoa que estava enfrentando uma doença rara era simplesmente a impotência. Era você não saber, não ter, não dispor de nada que pudesse tirar ela daquela situação. Essa foi a parte difícil, a incapacidade de poder ajudá-la. Só me restava segurar a mão dela, mas eu não queria só segurar a mão dela. Quando eu pedia a Deus nas minhas orações, eu pedia para tirar a doença dela. Tira a doença dela, passa a doença para mim, que eu prometo sofrer de boca calada. Ana me conta que Paulo esteve ao lado dela durante todo esse tempo. Foram dois anos fazendo sessões de pulsoterapia. O procedimento consiste na administração de um coquetel de medicamentos diretamente na veia e acontecia mensalmente no hospital. No segundo mês de tratamento, os ovários da Ana pararam de funcionar e aos 29 anos ela entrou na menopausa. O casal já tinha sido informado pelos médicos que o início do tratamento colocaria em risco o sonho da gravidez e a decisão de começar a se tratar precocemente foi tomada de forma muito consciente pela Ana e com o apoio do Paulo. Aquela era a única maneira de evitar os agravos de uma doença tão agressiva e que provocaria mais danos se não fosse combatida a tempo. Meu primeiro impacto mesmo de conhecer pessoas com esclerose sistêmica foi no primeiro encontro em que eu participei de pacientes com esclerose sistêmica e eu vi que as pessoas eram, as mulheres, principalmente mulheres participam eram muito parecidas, sabe? O rosto muito esticado, a pele esticada, a boca pequena, a nariz fino, mãos em garra e eu muito magras e eu fiquei assim muito impactada de ver essas pessoas e falavam assim gente, eu não estou assim. Por que que eu não estou assim? Porque eu tive o diagnóstico precoce. No caso da Ana, a oportunidade do diagnóstico e a decisão pelo tratamento precoce trouxeram uma importante vitória no ano de 2006, a remissão da esclerose sistêmica. A doença ainda está lá, mas é como se estivesse adormecida. É por isso que a vigilância continua sendo frequente. Ana ainda é acompanhada de perto e realiza exames com regularidade. Tudo para ter certeza de que a esclerose sistêmica continua dormindo. Para muitos, a notícia da remissão poderia ser o fim dessa luta, mas não para Ana. Ela sabia que podia fazer a diferença na vida de muita gente. Mas houve um dia em que a ajuda dela não chegou a tempo. E Ana compartilha comigo os detalhes dessa triste lembrança que ainda carrega com ela. Eu acredito que todo militante, toda pessoa que entra nesse mundo, né, da defesa do direito do usuário, do paciente com alguma patologia, com uma doença rara, sente muito quando você chega à conclusão que você chegou tarde demais. Eu tive essa experiência com uma jovem de 23 anos, que fazia poucos anos que havia se casado. Eu acho que um ano, um ano e meio. E eu fui num aniversário. Eu fui convidada para participar no aniversário de 60 anos de um familiar dessa menina. E ela, num pleno calor, muito quente, ela estava usando luvas de lã, gorro, blusa de frio. E a fisionomia dela, a aparência dela, me chamou muita atenção. Eu chamei meu marido e falei, essa menina tem esclerose sistêmica. Por conta da fibrose no esôfago provocada pela doença, a menina tinha dificuldades para engolir os alimentos e estava muito magra. Também tinha úlceras nas pontas dos dedos causadas pelo fenômeno de Renault. Ana me conta que ficou muito impactada naquele dia e conseguiu que a jovem, que morava na zona rural de Minas Gerais, fosse diagnosticada e tratada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. Mas a menina já estava muito debilitada. Além disso, não queria ficar longe do marido, que continuava em Minas Gerais. Acabou voltando para casa e faleceu três meses depois do diagnóstico. E eu fiquei muito, mas muito triste, porque eu achava que se talvez eu tivesse chego mais cedo na vida dela, se eu tivesse conhecido ela há mais tempo, se a informação tivesse chego para ela com antecedência, que a oportunidade que eu tive do diagnóstico precoce tinha feito diferença na vida dessa jovem mulher, né? E que todos os sonhos dela poderiam ter sido realizados, assim como eu tive a oportunidade de realizar os meus. Depois do diagnóstico da esclerose sistêmica, Ana realizou sonhos que jamais ousaria sonhar. Conheceu pessoas de vários lugares do país, viajou pelo Brasil e para o exterior, retomou os estudos, fez pós-graduação, passou a conhecer e defender o SUS. Ganhou conhecimento e voz. Tudo graças à doença. É o que ela faz questão de me dizer em vários momentos da nossa conversa, deixando bem claro que a vida não termina com o diagnóstico de uma doença rara. A dela, Ana garante, recomeçou. Ela me revela que essa forma de enxergar a vida é fruto de uma decisão diária, olhar sempre para o lado bom dos acontecimentos. Uma escolha que alimenta a esperança e renova o desejo de seguir sonhando. Meu maior sonho hoje é que todas as pessoas pudessem ter um diagnóstico precoce. Que todas as pessoas pudessem ter resguardado a sua qualidade de vida, porque esse diagnóstico precoce faz toda a diferença na sua jornada, faz toda a diferença na sua possibilidade de ter uma vida com qualidade, que eu tive essa oportunidade e eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem essa oportunidade. para isso falta educação. Não é só educação do paciente, educação dos profissionais de saúde e da atenção básica para que eles conheçam os sinais e sintomas dessas doenças raras e que o paciente possa ter a melhor oportunidade de diagnóstico e já iniciar um tratamento precoce, porque as sequelas, mesmo com o diagnóstico, as sequelas que você adquiriu, você não recupera. Por meio do grupo de apoio Grupar e Encontrar, Ana contribui para que as informações sobre doenças reumáticas, que incluem a esclerose sistêmica, cheguem a quem precisa. Além das palestras educativas, o grupo oferece atividades como fisioterapia, atendimento psicológico, arte-terapia, dança e yoga. E serve de apoio às pessoas que vivem com uma doença reumática, mostrando que ninguém precisa estar sozinho nessa luta. Eu tive a sorte, tive muita sorte, porque isso não é o comum, tá? Muitas mulheres são abandonadas na sua jornada e muitas famílias também acabam cansando e abandonando, porque não é uma doença que vai ter cura. Então você, a partir do diagnóstico, tem que pensar que enquanto você tiver vida, você vai estar lutando com aquela doença. Ana é uma pessoa forte, de um caráter assim que eu não conheci muitas pessoas na vida com esse caráter. Ela te inspira principalmente a acreditar em você mesmo. Essa é a Ana, que acredita na vida, que acredita nas pessoas. Só posso ter uma coisa na vida. Muito orgulho de estar ao lado de uma mulher tão forte. E é com essa força que Ana luta por mais uma conquista. Conseguir que o SUS passe a oferecer a quem tem esclerose sistêmica o transplante autólogo, realizado com as células-tronco do próprio paciente. O procedimento é uma esperança para aqueles que não respondem bem ao tratamento convencional, feito com imunossupressores, e pode levar à remissão da doença quando bem sucedido. O Brasil faz parte de um grupo de países que desenvolveram esse procedimento. No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o transplante chegou a ser realizado por meio de um projeto de pesquisa, beneficiando pessoas de várias partes do Brasil. Mas o trabalho acabou sendo suspenso por falta de financiamento. Não são todos os pacientes que vão ser elegíveis ao transplante, mas aqueles que são e que podem ter acesso a essa tecnologia mudam totalmente o destino e o rumo da doença. Então essa é uma luta, uma luta tanto minha quanto de médicos, quanto do Hospital das Clínicas, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir incorporar tanto no protocolo clínico de esclerose sistêmica na sua próxima revisão, porque nessa revisão, infelizmente, o Ministério da Saúde não incorporou. Pelo contrário, o Ministério da Saúde tirou alguns medicamentos que eram disponíveis no protocolo, ao invés de acrescentar opções terapêuticas novas. Mas a nossa luta continua e nós vamos continuar lutando para que todos possam ter acesso a essa tecnologia tão importante para salvar vidas. Lutar em nome de todos, ser uma voz que fala por muitas, tornando visíveis as necessidades de quem tem algo raro e incomum. A missão da Ana é grande e tem o peso da experiência vivida. Eu não falo sem conhecimento de causa. Eu sei o que é fazer uma pulsoterapia. Eu sei o que é ficar na fila esperando medicamento. Eu sei o que é tentar sobreviver nesse mundo aonde ser raro é muitas vezes ser excluído. A sociedade precisa entender que quanto mais ela investe num paciente crônico, num paciente raro, numa pessoa com um diagnóstico, se ela tiver um tratamento correto, um tratamento certo, ela vai voltar para a sociedade, ela vai voltar a contribuir como cidadão e todo mundo ganha. É um ganha-ganha. Ganha o paciente, ganha a sociedade. E ganhamos também, eu e você, ouvinte desta série, pela oportunidade de conhecer mais esta história de vida. A vida da Ana, mulher transformada pela esclerose sistêmica e que transforma a todo momento experiência em ação, sonho em realização. Eu sou Marcela Morato e esse é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Todas as Vozes da Ana Lúcia. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Acromegalia. Síndrome de Guillain-Barre. Doença de Crohn. Anemia aplástica. Mielodisplasia e neutropenias constitucionais. São consideradas raras as doenças que afetam menos de duas pessoas a cada duas mil. Aqui no DOCS, a gente falou só de oito. Mas são mais de seis mil doenças raras catalogadas. E pra falar dessas oito, a gente usou as histórias de apenas dez pessoas. Ana Carolina, Luísa, Sara, Kaique, Alice, Davi Luiz, Rafael, Gael, Moisés e Ana Lúcia. Mas só no Brasil são mais de 13 milhões de pessoas que vivem com alguma doença rara. É por isso que nunca foi nosso objetivo esgotar o tema. A gente quer apenas ajudar na sensibilização dessa questão tão importante para milhões de famílias. Essas pessoas estão aí, lutando diariamente uma luta, muitas vezes oculta. E elas precisam ser reconhecidas, vistas e ouvidas. Suas histórias precisam ser compartilhadas. E esse foi o nosso objetivo. Chamar atenção. Dar voz e identidade para esses brasileiros. E assim, ajudar para que cada vez mais eles tenham o apoio necessário. Nessa luta, eles não estão sozinhos. ぢ christinais. Entre todos e самые socias.